Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos lá? Vou estar te ensinando a fazer o molde dessa máscara, a máscara 3D. Pra mim, até hoje, foi a máscara que eu mais gostei de usar. Como ela cria esse meio bico na frente, ela não sufoca e você consegue falar sem o tecido encostar na tua boca. A partir desse molde que eu vou te dar, você vai conseguir fazer ela no tamanho P, no tamanho G. Tá? Vamos lá? Você vai precisar de um papel, tá? Medindo 18 por 25 centímetros. Esse é o tamanho total da nossa máscara. Você vai estar dobrando ela ao meio, tá? Dá um vinco, vinco com bastante força, que é pra não... Isso, dá um vinco, você vai dobrar ao meio. Ó, e no lado aberto, você vai estar marcando 4 centímetros pra cada lado, ó. Uma marcação de 4 centímetros, pra gente estar modelando. Essa máscara, ele é muito fácil de fazer. E como a gente vai ter que usar por muito tempo, né? Vamos lá. Ó, marcamos 4 centímetros, tá? 4 centímetros pra um lado, 4 centímetros pro outro. E agora a gente vai estar ligando esses pontos que a gente marcou. Tá ok? Com uma régua, encosta a régua nos pontinhos da marcação de 4 centímetros. Ó, faz uma nova marcação. Aqui a mesma coisa, ponto com ponto, e faz uma marcação. Como tá dobrado, quando você cortar, você vai estar modelando já os 4 lados do seu papel. Então, vamos lá. Vamos cortar uma pontinha. Tá aí. Agora, do lado fechado, do lado da dobra, você vai estar marcando também 4 centímetros. Do lado dobradinho. Marcou. Você vai estar dobrando ele, fazendo um vinco, tá? Amassando bem. Então, vamos amassar bem. E do lado, apenas de um lado, tá? Você vai estar marcando 1 centímetro, tá? Mas é do lado que você vincou. Do lado que vincou, tá? Vamos lá. Depois eu vou focar pra você ver de pertinho. Ó, eu marquei naquela dobra, ó, 1 centímetro. Agora, da dobra até o outro lado, até chegar no vinco, né? Até chegar no vinco, você vai fazer como se fosse uma, ó, um risquinho. Do 1 centímetro, você vai morrer lá na pontinha. E nós vamos estar cortando. Esse é o molde da parte de cima da tua máscara, onde encaixa o nariz. Olha, ficou uma boquinha. Gente, tá pronto o molde da sua máscara. Lá no canal, lá no outro vídeo, eu tô te ensinando como fazer essa máscara. Através desse molde, você pode fazer ele pequeno, ou você pode aumentar. Se você quiser fazer menor, marca 1 centímetro, tá? Com ela, com o molde dobrado, você vai marcar 1 centímetro em volta dela todinha. Que você vai estar reduzindo pra tamanho P, tamanho que a criança até de 5 a 10 anos consegue usar, tá? Eu já fiz uma aqui, tá até surradinha, porque eu faço bastante, ó. Tirei 1 centímetro em volta e fiquei com o molde P. E se eu quiser maior, tá? Do jeito que tá aqui, eu aumento 1 centímetro e eu vou ter P, M e G. Tá aí, o molde da sua máscara, como vamos ter que usar, bora fazer nossa própria máscara, tá? O vídeo tá lá no canal, vou deixar na descrição pra você fazer pequena, pra você fazer grande e dá até pra ganhar um dinheirinho, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o teu joinha, dá lá o seu like, se inscreve no canal que tem muita coisa boa vindo por aí. Fiquem todos com Deus, muito obrigada e até o próximo vídeo.